O capítulo 2 de Sofonias apresenta uma exortação ao arrependimento. Por outro lado, fala do juízo contra os filisteus, contra Moab e Amon e contra a Etiópia e a Síria. As palavras iniciais são duras, são fortes e dão o tom do restante do capítulo. Nação que não tem pudor. Isto pode significar que o povo não tinha o devido senso por seus pecados ou que a nação não era digna do amor e da proteção de Deus. Embora a exortação tenha sido dirigida a vários povos no passado, eu penso que os ensinamentos do capítulo são muito, são muito atuais. Aqui eu apresento os três principais ensinamentos da leitura de hoje, o capítulo 2. E que são decisivos para curar o nosso comportamento despudorado. Número 1. Busquem ao Senhor. Este é um apelo a uma vida de obediência a Deus. O profeta diz que precisamos viver em proximidade ao Pai Celestial. Precisamos manter comunhão com o nosso Deus. Número 2. Busquem à justiça. Este é um desafio a viver de forma correta, de forma justa, a se comportar de modo direito. Número 3. Não sejam soberbos. Este é um apelo a deixar de lado o orgulho que nos leva a viver como queremos e aceitar a humildade que nos leva a viver como o nosso Deus quer. Buscar a Deus para achar sentido. Buscar a justiça para viver corretamente. Fugir da soberba para cultivar a humildade. Vivendo desta forma, podemos ir ao juízo confiantes na graça do nosso Pai. Bênçãos para você no dia de hoje.